A temperatura sobe, deve chegar perto dos 30 graus e pode chover neste final de semana. Veja mais na previsão. O sábado será de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia, mas sem previsão de chuva. Mínima de 11 e máxima 28 graus. A instabilidade deve marcar o domingo e há chances de chuva. Mínima de 17 e máxima 23 graus. O atleta de downhill da UPF, Ismael Vanin Giazon, vai disputar mais uma etapa do ranking gaúcho da modalidade neste fim de semana. O menino de 14 anos está no segundo lugar geral da competição e vai até três coroas para garantir um bom resultado na categoria infanto. E a nossa equipe foi até Marau, cidade de Ismael, para conferir como anda a preparação do atleta. Quem vê esse menino calmo e tranquilo aqui na loja, nem imagina que ele se transforma em uma fera quando sobe na bicicleta. O Ismael Giazon é atleta da UPF, mora em Marau, tem 14 anos e pratica downhill, uma modalidade de mountain bike. Esses atletas fazem percursos com diferentes obstáculos, geralmente no meio do mato e em alta velocidade. A paixão do Isma pelas trilhas e pela bike começou cedo, com sete anos. Foi um amigo meu que fazia trilha de moto, então ele começou a levar eu e o filho dele para fazer as trilhas de moto de bike. Então é aí que eu comecei a gostar. Profissionalmente, ele corre desde 2014 e de lá para cá vieram inúmeros resultados positivos. Hoje o Ismael ocupa a vice-liderança do campeonato gaúcho e a primeira colocação do brasileiro na categoria infanto. Para se manter na ponta, ele faz academia à noite e treina em uma trilha no centro de Marau nos fins de semana. De segunda a sexta de manhã, ele cuida da loja de produtos para bicicletas que ele e a irmã abriram. E de tarde, vai para a aula. Eu tenho que me virar, né? Ter um tempinho para tudo, para estudar, treinar. Noite na academia, de manhã eu fico na loja, faço uns temas, estudo e assim vai indo. Essa pista que o Isma treina é a única que existe aqui em Marau. Ele e os amigos montaram esse percurso que ficou pronto há apenas alguns dias. Antes disso, ele tinha que ir até Casca para conseguir correr. Nesse fim de semana, ele disputa mais uma etapa do campeonato gaúcho, dessa vez em três coroas. E lá em novembro, pela primeira vez, o atleta corre uma prova internacional, o Panamericano de Downhill no Peru. Daqui para frente, é treinar pesado para manter as boas colocações e seguir voando cada vez mais alto. Eu pretendo continuar assim, tendo os melhores resultados, correndo, fazendo o que eu gosto, porque é uma coisa que eu amo muito. Na semana Farroupilha, a nossa dica de cinema conta a história de dois irmãos separados pela Revolução de 1923, entre Ximangos e Maragatos. Confira um trecho. Uma família tradicional tem sua vida transformada quando dois irmãos entram na política em campos opostos. Eles vão te procurar no combate, Júlio. Tu veio até aqui com o meu irmão, Calito. Agora, cada um vai ter que defender as ideias de seu partido. Os corruptos e os espanhadores do povo. Viva! Buscando razões para o que está por acontecer. Se nos encontrarmos no campo de batalha, tu, Maragato, eu, Ximangos. E acabam se enfrentando numa sangrenta guerra civil. Viva! E numa guerra, cuidar da própria vida pode não ser o suficiente. Os Senhores da Guerra. Vocês já se encontraram no campo de batalha? Uma superprodução com Rafael Cardoso, André Arteschi, Leonardo Machado e grande elenco. O meu ventre paridos são dois irmãos mesmo sangue pela guerra dividida. Fã do rádio e do vinil, Cláudio Caetano sobe ao palco do Teatro Municipal Múcio de Castro neste sábado para lançar o trabalho musical que comemora seus 20 anos de carreira. E o músico está no quadro acorde de hoje. Influenciado pela época do vinil, onde, segundo ele, a música era mais humana, o nosso convidado quis trazer o espírito do rock para a essência do CD. Bem, esse é o segundo trabalho, então, do músico que se considera passo fundense, no entanto, nasceu em Porto Alegre, o nosso convidado, Cláudio Caetano. Seja muito bem-vindo, um prazer bater esse papo contigo. Um prazer é meu. Bem, o Cláudio Caetano, então, começou a sua trajetória musical lá em 1996, tocando em Barzinho. E nessa trajetória aí, Cláudio, de quase 20 anos, então, você lança esse segundo trabalho, um trabalho autoral que conta com diferentes parcerias. Isso mesmo. Esse é um trabalho, um projeto muito legal que ficou. Aí tem parcerias com compositores aqui de passo fundo, né, parceiros meus, como o César Scortiganha, o Marcos de Andrade e o Lucas, que é o vocalista da banda Caro Antônio aí, que me presentou essa música, o cantor. Esse é o teu cartão de visitas? Esse é o meu cartão de visitas. São 12 canções aqui dentro, duas regravações, então, e 10 autorais. Fala um pouquinho desse trabalho com essas parcerias. As regravações foram maravilhosas. Maravilhosa. Eu regravei uma banda que eu gosto muito, que é Os Garotos da Rua, e tive o prazer de botar aí os arranjos, tudo. Paulo Casarim, que era um dos Garotos da Rua, com a música Pra Te Dar Prazer, que é, encerra o disco, só pra te dar prazer. É um rock que a gente fez uma voltagem diferente. E o Butterfly. O Butterfly a gente fez no estilo country americano. O Oswaldir, no caso... O Oswaldir aqui, né? O Oswaldir fez a participação cantando. E é um dos produtores do CD, junto com o Dag e com o Lambelli, que produziu o CD. Tá certo. E essa parceria, então, com o Marcos de Andrade, que é um integrante da Academia Passo Fundense de Andrade? Olha só, o Marcos é um amigo meu há 20 anos. Escritor. Escritor, compositor. E é uma pessoa, assim, maravilhosa. E eu sempre quis gravar alguma coisa dele, porque como ele escreve muito, e também compõe, porque ele toca violão, a gente gravou isso aí, que é um samba rock. Eu tive uma parceria com o Nolês, também o rapper. Ah, verdade. Que ficou maravilhoso, com uma música minha, que se chama Escuro. A gente fez um dueto, ficou muito lindo, ele fez um trabalho maravilhoso comigo no Nolês. Um trabalho pra ficar bom, ele não depende unicamente de uma pessoa. Mas quando ele condensa uma energia diferente, o trabalho com certeza tem um peso muito positivo, né? Olha, é um trabalho que tem amor, né? Muito amor. Eu acredito muito no amor, assim, entre os amigos, entre as pessoas. Eu acredito muito nisso. A tua influência é do rock dos anos 70 e 80? Isso. Especialmente da música popular brasileira e também da música pop. Isso. Eu fui criado num berço, assim, de muita música popular brasileira, né? Música do Cartola, Elis Regina. Eu fui criado dessa maneira. Mas o meu ídolo, assim, do rock nacional foi Raul Seixas. Eu me lembro que eu escutei Raul pela primeira... De muitos? A primeira vez que eu escutei Raul foi em 1980. Metamorfose Ambulante. Eu perguntei pra minha mãe, que já partiu por um andar de cima. Ela disse, pô, esse é o Raul. E eu fiquei pensando, nossa, quem é esse cara? Daí, lá por 1984, 1985, surgiu o Cazuza, Tocando no Barão Vermelho, que abriu minha mente de novo, não é? Era um roqueiro e depois o Renato Russo. Então, eu vim dessas influências, assim. Mas lá atrás eu já curtia Beatles. Sempre apostando no trabalho autoral, nossa, eu tenho mais de 30 músicas, né? Eu tenho mais de 30 músicas, inclusive o nosso rapaz, nosso amigo Rafael. Pô, de ser Deus, o nosso colega aqui de trabalho. Eu gravei um CD acústico no Caixa Preta, que ficou maravilhoso. A gente ficou lá três semanas compondo, eu e o Jorge Barcelos. E você vai comemorar, então, seus 20 anos de carreira, lançamento desse CD, então? O lançamento vai ser dia 17 de setembro, no Teatro Múrcio de Castro. E no show de lançamento, eu não vou cantar todas as músicas do CD. Eu vou escolher umas cinco músicas daí e faço homenagem a artistas como Belchior, que foram minhas influências, Raul Seixas, como nós falamos, e contar um pouquinho da minha história no show. O show vai ser com banda, né? Vai ser uma produção bem legal. A partir de releituras, então. Isso, isso mesmo. Muito bem. Prazer bater esse prazo contigo. Muito obrigada mais uma vez, Raul. Eu que agradeço. O amor pode vir do jeito que vier, porque ele é puro. E ingressos para o show que acontece neste sábado no Teatro Múrcio de Castro, pelo telefone que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui. Outras informações na segunda, ao vivo, ao meio de 30. Um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri